DJ P7, porra, rei do mandelão DJ P7, ela diz que sabe dançar Ô menininha diz que sabe rebolar Joga a punta para cima, joga para o ar Joga a punta para baixo, raspando a tcheca Joga a punta para cima, joga para o ar Desce a punta para baixo, raspando a tcheca Olha aqui mina maluca, viciada em dançar Olha aqui mina maluca, viciada em rebolar Olha aqui mina maluca, viciada em quebrar Olha aqui mina maluca, viciada em quebrar E aí P7, chama amiga das amigas que ela chama as piranha, vai DJ P7, porra, rei do mandelão DJ P7, ela diz que sabe dançar Ô menininha diz que sabe rebolar Joga a punta para cima, joga para o ar Joga a punta para baixo, raspando a tcheca Joga a punta para cima, joga para o ar Desce a punta para baixo, raspando a tcheca Olha aqui mina maluca, viciada em dançar Olha aqui mina maluca, viciada em rebolar Olha aqui mina maluca, viciada em quebrar Olha aqui mina maluca, viciada em quebrar Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Obrigado por assistir